Como a gente já estava conversando aqui no início, a Prefeitura Municipal programou uma programação especial voltada para as mulheres durante essa semana, onde houve ações nas diversas áreas de assistência social, educação, saúde, e hoje a gente está finalizando a Semana da Mulher com algumas ações de saúde e assistência social. No caso, a Secretaria Municipal de Saúde trouxe ações de prevenção de colo de útero, prevenção de câncer bucal e alguma assistência de saúde bucal, trouxe um médico ultrassonografista voltado para as mulheres, estamos fazendo teste rápido e ações de prevenção.